Mas sim pelo carisma, e quem... Kirk ia celebrando seu triunfo em los 400... Great news regarding Bill's tight end, Kevin Everett. He moved his arms and legs today, and doctors now believe... I've now been in 57 states, I think one left to go. Oh, no, no, stop! Não, 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 não. Espero que Goto E aí A AHHHHHH AHHHHHH Eu vou te ensinar AHHHHH AHAHAHA OUH AHHHH AHHHHH 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 OHH OOH OhMy God Wow Did I kill who I am? Ele está no f*** Ele está no f*** Ele está morto Ele está morto Oh, pô, pô Oh, pô Oh, pô Oh, pô Oh, pô Oh, pô Oh, pô Oh 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 Oh, pô Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?